Olha isso, não, olha cara, olha pra frente mulher E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje saiu um videozinho mais cedo aqui de táxi, né E o vídeo foi muito bem, muito obrigado a todos vocês que chegam junto aí, que curtem esses vídeos E graças a esse vídeo, é um vídeo do amigo meu, o Michael Kod Eu tive a ideia, e hoje o que nós vamos fazer galera, o negócio é o seguinte Vamos pegar uma garota de programa na rua Tô aqui com um carrão, uma Land Rover, tem que ter carrão, né mano, pra impressionar E o que a gente vai fazer? Todos nós sabemos galera, que a prostituta, né, ou a garota de programa Ela só fica com você, ou ela mantém alguma relação com você, se você se esconder Se você não se esconder, não acontece nada, certo? Mas, como nós temos o recurso do mod menu A gente pode procurar um local pra ela se esconder E quando começar ali o Street Fight, né Já sabe né moleque Nós vamos pegar o carro e vamos levar na linha do trem, cara Será que ela vai continuar ali, né Aqueles momentos, horas, aqueles momentos Aqueles momentos Não sei, nós vamos ver agora galera Vamos levar uma garotinha para a linha do trem, moleque Então beleza Deixa eu pegar aqui o meu carrão E a gente precisa encontrar uma Precisa encontrar uma mulher aqui, véi O lugar mais que eu conheço aqui é no Street Club E também tem lá naquela parte ali do cinema ali Ali também a gente encontra as garotinhas lá Então eu vou procurar aqui E quando eu encontrar, nós voltamos Muito bem galera, ó Encontramos aqui Vamos ver se elas vão entrar Bora, fia Bora, bora, bora Opa Yeah Nossa, tá fugado, mano Beleza, ó Já pegamos uma aqui Negócio seguinte O segredo agora é esse, ó É a gente vir aqui Marcar a linha do trem Se eu não me engano É aqui, ó Deixa eu ver Acho que é aqui, ó A linha do trem Tá, vamos marcar mais ou menos aqui, ó E A gente precisa encontrar um buraco agora Para convencer ela, né A ficar comigo Então tá Vamos encontrar aqui um Eu só encontro aqui para cima O lugar que dê para ela, né Fazer aqueles negócios Ó, acho que aqui Acho que aqui funciona Vamos ver, ó Já é Posso ir para a montanha com a mulher Tadinha Ah, isso aqui é normal, né, mano E aí? Rola ou não rola? Opa Beleza Ó, eu vou deixar ela fazendo isso aqui E aí E aí a gente usa O mod menu Eita, moleque Calma, filha Ué Ué, ué, ué Só fui eu, galera Não Só fui eu, cara Não Bom, galera Dessa forma Como a gente viu Achei que funcionava Não funcionou Ia dar muito tempo Porque o trem Já tá aqui Então O que a gente vai ter que fazer, cara A gente vai ter que trazer o carro aqui É Com o mod menu Pegando o carro E trazendo ele para cá Porque não funcionou Só veio eu Realmente era para vir o carro E todo mundo junto Mas beleza Primeira tentativa foi feio aí, mano Um para a segunda Bom, galera Já peguei outra aqui, ó Vai dar tudo certo E eu tive uma grande ideia A ideia é o seguinte, mano Vou colocar ela aqui Para dar aquela Né É uma mamada E a gente vem aqui, ó E congela o tempo Eu acho que Assim não vai ter problema De dar ruim Olha isso, cara E aí a gente leva o carro Lá na linha do trem E... Peraí Tem uma linha do trem aqui? Não Assim com essa câmera aqui Eu não consigo encontrar, mano Mas eu tô ligado que Aqui para cima Tem Então Vamos para lá Encontramos aqui, ó Uma linha do trem Vamos deixar o carro E... Olha ela lá, cara Caraca Deixa o carro consertar E aí a gente Dá uma desacelerada aqui Aí, beleza Ó, vamos Dar uma desaceleradinha aqui Tranquilo, hein Ó Ó Caraca Ficou bugado, moleque Peraí, peraí Olha isso A câmera ficou bugada Que isso, cara? Cadê o trem? 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 Ó Cadê o trem, cara? Boa, boa Vai ficar bugado assim Mas dá para mim Pedir o esquema Aí, 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 aí Quero mais Quero mais Deixa eu ouvir o barulho do trem Eu quero o especial Vai, o especial Eita Lasqueira Caraca, moleque Ah, um trem Corre Um trem Que isso, cara? Eles não pararam, não Eles não pararam Que isso? Que isso? Nem com o trem Ah, mano Não acredito, velho Vou querer mais Vou querer mais Vou querer mais Vamos colocar ali, galera Bem naquela parte ali Ó, vamos colocar aqui, ó Sacou? Ó, bem aqui na ponte Que aí vai ser pior, mano Aqui a tragédia vai ser pior Vamos esperar o trem chegar Caraca Os caras não param de De trepar Nem com o porradão do trem, mano Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vai ser GTA, cara Caraca, olha lá Olha isso Acabou o tempo, galera Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Não Olha, cara Olha para frente, mulher Olha isso, cara Que coisa absurda Caraca, moleque Bom, galera Dá muito trabalho Trazer ela aqui Tá? Eu ia fazer de novo Eu Estava esperando Dar o tempo ali E acabei Para prender ela Acabei pedindo outro programa Só que não deu tempo Do trem chegar Dá muito trabalho Infelizmente Mas como vocês viram aí Elas não cortam Não param, mano Leva um porradão do trem E não param Caraca Esse GTA é maluco E é isso aí, galera Se quiser sugerir mais um teste Mais alguma coisa Algum vídeo Fica à vontade Na descrição Descrição, não Nos comentários Espero que vocês tenham gostado Olha a situação do carro E se gostou Clica no gostei Edição dos favoritos Se inscreve no canal Obrigado aí pela moral E por assistir Até uma próxima Nem com uma porradão de trem Os caras pararam, mano O bagulho é doido, né? Fui!